Seguindo mais aqui no canal, hoje eu vou fazer uma tatua pra vocês, antes foi vídeo, deixa o like, se inscreve galera, compartilha, compartilha aqui no vídeo, aí vou começar, é Dan, Pierre, Jeff, Wallace, é o nome desse jogo de GTA e também de descrição, né, vamos pro Kai'Stark, escolher muito os vários jogadores que você escolhe, aqui, tem reche, com migs, com, agora vamos, porque eu escolhi esse aqui agora, aqui, aqui, ai gente, tem cara que tá começando aí no sítio, vai demorar pra carregar, né, aí tá quase chegando com essa abóbora carregando aí, essa abóbora, aí, começa a gravar, né, tá bem, esperar, ó, começa a gravar, ó, aí, começa a gravar, ó, ó, aí, tá bem, é bom esperar e, ah, porque tá, tá, tá. Tá, 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 tá. O que é isso, maluco? O dinheiro! É isso aí. Tá muito. Peguei. Não, minha moto, não volta, não! Vem cá, vem cá, vem cá. Desculpa, mamãe. Desculpa. Vem cá, moto, vem cá, moto. Vai, vai cá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Não falo nada. É, é, é. Deixa eu colocar o meu pai aqui também. Não, 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 não! Ai! Zui, o que é Zui? Isso é bicho pra cagar, velho. Não! Não! Essa mãe é fogo, hein! Eu sou aqui no mundo, velho! Eu sou aqui no mundo, velho! Eu sou aqui no sapacaçamba, velho! Um, eu sou aqui no outro lado. O que é isso? Ai, meu pai! Ah! Ah! Que isso! Ah! Como é que? Ah! O que é isso? Boa, está louca! Não quero ninguém Pega a bola Ai, não me matam, é a polícia Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não a nossa joke não a de outra uma ideia vou pegar outro carro é eles vindo hoje é outro ali carro é é isso aí vou dar essência a essência aí vocês assim olha que o que preto oi é oi é ameaça oi oi também igual infeliz oi é oi oi é oi 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 É de noite aqui. Ai! Ah! 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 O que estava na mulher apagada? Ah! 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 Ok! 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 Ah! Isso aí! Ah! Até que fim! Ah! Ah! De novo não! Eu odeio perdi! Agora é só um animal demais! Ah! 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 Eu odeio perdi! Agora é só um animal demais! Obrigado.